Temperatura As estrelas na poeira da tua dança Até o mundo balança Até o mundo para e repara em ti Até o mundo para e repara em ti Desliza num tapete voador Assuma a cara do amor Com o aladim esfregando a lâmpada No futuro o homem da Atlântida Galáxias e universos flutuantes Sonhos na cabeça dos mutantes Estrelas na poeira da tua dança Até o mundo balança Até o mundo para e repara em ti Mundo para e repara em ti Estrelas na poeira da tua dança Até o mundo balança Até o mundo para e repara em ti Até o mundo para e repara Mundo para e repara em ti Mundo para e repara em ti Ima se te doar-me um beijo teu Mundo temendo o enpegê Diz como é Diz como é Gira-mundo, gira-mundo, gira-mundo Gira-mundo, gira-mundo O amor maior do mundo Quando Deus bate-nos, vamos girar Quando Deus bate-nos, vamos Quando Deus bate-nos, vamos Quando Deus bate-nos, vamos Quando Deus bate-nos, o mundo balanço Quando Deus bate-nos, vamos O amor maior do mundo Quem manda-nos, quem manda-nos Será que nós vamos dar do tempo Diz-dão que é o meu barco, é o meu serão Quem manda-nos, quem manda-nos, quem manda-nos